Minha alma engrandece ao meu Salvador e para mim atentou E também meu Espírito se alegra em Deus que me perdoou Redimida por seu grande amor, minha alma louva a Deus Que no sangue precioso do Redentor lavou os pecados Pela luz da palavra vejo a senda que a glória conduz Forças receberei, virtude e saber e fé no Senhor Jesus Finalmente entrarei lá no céu para ver a face de Deus Oh que felicidade Cristo me deu, pois vou habitar no céu